gravíssimo erro Lula ataca o agro e sofre revés em precedentes já são 400 no contra-ataque são entre deputados e senadores 400 dessa aliança do agro que foram no contra-ataque contra o Lula agora, a gente pode dar uma ideia pra eles vocês realmente querem dar uma resposta pro Lula? vocês tem 47 senadores mais do que o suficiente para barrar o Dino na Suprema Corte se vocês acham que o Lula está indo pra cima de vocês, imaginam o Dino na Suprema Corte então é momento que vocês do agro venham despertar, é momento de agir é momento de aproveitar esse ataque desnecessário e vocês simplesmente bloquear o que o Lula quer, um aliado dentro da Suprema Corte. Galera, vai no comentário fala pra mim, você acha que seria inteligente, seria bom que o agro com os 47 senadores bloqueasse a indicação do Lula para a Suprema Corte? vá no comentário responde aí pra gente pessoal, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa vamos falar sobre isso esse perigo que o Lula está sofrendo porque isso pode até trazê-lo a derrota um impeachment isso pode fazer com que o Dino seja barrado ou seja muita coisa pode acontecer com essa fala absurda do Lula então inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque notícias como essa a Globo não vai ficar falando muito a gente precisa pegar as entrelinhas e mostrar o que pode acontecer então compartilhe com seus amigos se você não está no grupo de WhatsApp dá uma força pra gente olha só vamos ver algumas matérias tá vamos olhar essa matéria aqui primeiro aqui nesse jornal olha aí no R7 olha isso aqui pessoal entenda o que foi falado na COP28 Lula cita marco temporal e compara Congresso Nacional a raposa cuidando do galinheiro o presidente disse que a sociedade civil tem de se mobilizar para barrar decisões que gerem retrocesso nas políticas públicas o Lula ele vai pra cima do Congresso e manda o povo ir pra cima do Congresso olha o que Lula tá fazendo eu sempre usei uma analogia aqui do nosso canal que é analogia perfeita quem é a raposa é o Lula só que o Lula é a raposa que despenou as galinhas que comeu os ovos que destruiu as galinhas aí essa mesma raposa disse que é uma raposa vegana e agora poderia voltar para a cena do crime porque iria tomar conta da galinha porque agora é vegano não come mais galinha é isso que é o Lula e muitas pessoas à direita limpinha aquele pessoalzinho do nojinho estético eles falaram que o Lula mudou o Lula ia ser diferente o Lula ele se tornou presidente do Brasil sem nenhuma proposta você reparou isso? o que nós podemos cobrar do Lula? é muito simples cara a única coisa que verdadeiramente a gente pode cobrar do Lula é cerveja e picanha a única coisa que o Lula prometeu ao povo foi cerveja e picanha foi só isso pessoal foi isso que o Lula prometeu não adianta a gente ficar brigando ah mas o Lula tem que fazer isso tem que o Lula não prometeu nada o Lula não prometeu nada ele foi a raposa vegana que volta a cuidar das galinhas que ele depenou durante alguns anos atrás junto com o PT depenou geral tirou pena tirou tudo as galinhas ficaram tudo despenadas e sem ovo sem nada e agora ele volta mas ele mudou ele mudou e prometeu cerveja e picanha é só isso que ele prometeu então fica difícil você querer pressionar o Lula ou pedir algo ao Lula quando ele não prometeu ele não prometeu ele prometeu cerveja e picanha e nem isso está cumprindo mas isso aí você tem todo o direito de reclamar do resto ele não prometeu nada ele não tinha plano de governo nunca teve e nunca escondeu isso sua mente aquela direita limpinha acreditou nessa conversa mas vamos lá vamos lá porque o bicho está pegando para ele e é bom demais que o bicho pegue para ele o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o perdido da Silva comentou a possibilidade derrubada de seu veto e trechos do projeto de lei que fixa o marco temporal das terras indígenas e comparou o congresso nacional a uma raposa cuidando do galinheiro galera entenda isso aqui pessoal o passou né o congresso deu uma resposta ao Lula e botou o que tinha que fazer o Lula vai e vetou e agora o congresso tem que quebrar esse veto 257 quebra nós temos 400 quer dizer 350 ali que são aliados ao agro então vai quebrar esse veto o Lula já sabe e com raiva o Lula vai para cima do congresso o chamam de de raposa cuidando do galinheiro e pede para a esquerda ir às ruas irem para cima deles porque é o congresso que está fazendo coisas de errado então esse que é o problema vamos lá vamos continuar em conversa com a sociedade civil durante a 28ª cúpula do clima da organização das ações unidas em Dubai Lula afirmou que há risco de veto ser derrubado durante o encontro do presidente argumentou que é preciso que representantes dos movimentos sociais entrem na política para ocupar espaços de decisões a gente tem que se preparar para entender que ou nós construímos uma força democrática capaz de ganhar o poder legislativo o poder executivo e fazer a transformação que vocês querem ou nós vamos ver acontecer o que aconteceu com o marco temporal querer que uma raposa tome conta do nosso galinheiro é acreditar demais é nós temos que ter consciência do papel da política e a gente tem que fazer e afirmou cara olha que absurdo você tem a raposa que literalmente está tomando conta do galinheiro dizendo que o congresso e a raposa tomando conta do galinheiro é inacreditável ele quer destruir o agro quer destruir a economia brasileira e aquela coisa que eu falei para vocês eu venho repetindo já tem algum tempo a esquerda quando está no poder eles tentam de tudo para destruir a economia destruir o Brasil afundar o Brasil para que eles tenham argumento para poder voltar ao poder eles derrubam o poder destrói a economia e querem voltar ao poder dizendo que eles podem consertar a direita quando a direita não está no poder ela salva a esquerda de afundar o Brasil por exemplo a direita está lutando para esse marco temporal essa coisa ridícula que o Lula quer isso iria destruir a economia brasileira então a direita salva o Lula porque iria afundar a economia brasileira e mesmo assim o Lula vai e joga para cima chama os de raposas tomando conta de galinheiro e como que esses congressistas como que esses deputados e senadores não estão vendo isso e não vão para frente com muito mais força eles precisam ir para frente com muito mais força porque cara não podemos deixar isso o presidente brasileiro disse que é preciso que a sociedade civil se mobilize olha isso se mobilize no congresso nacional para barrar decisões que gerem retrocesso nas políticas públicas Lula voltou a citar o marco temporal como exemplo e admitiu a possibilidade derrubada do veto legislativo possibilidade não vai ser derrubado é só olhar a geopolítica do congresso nacional que vocês sabiam que a única chance que a gente tinha era o que foi votado na Suprema Corte e é por isso que a gente corre risco de derrubar o veto disse ele ou seja o Lula confessa para todo o Brasil que ele está fazendo política pela Suprema Corte então ou seja ele tinha a chance da Suprema Corte porque o que é votado no congresso é barrado então a Suprema Corte pode fazer aí pessoal do agro escute o povo brasileiro o Lula atacou vocês o Lula atacou o Brasil e agora o Lula está colocando mais um na Suprema Corte para exatamente atrapalhar ainda mais então vocês acordem 57 senadores é só vetar é só bloquear o Dino isso seria uma resposta para o Lula e já prepara logo o impeachment para o Lula pronto resolve lá mata dois coelhos com uma paulada só bloqueia o Dino e bota o pedido de impeachment do Lula faz isso e ajuda o Brasil também de uma vez por todas mas não querem ficar de briguinha somente o presidente vetou o trecho do projeto de lei do congresso que estabelecia a tese na qual os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupados na data promulgação da constituição de 1988 a tese foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em setembro último ou seja a tese era que tudo que era dos índios antes de 1988 os índios tem direito agora depois de 1988 já não tem direito mais não é porque poxa cara é muita terra já então já foi decidido isso mas a Suprema Corte foi apoiou o PT o congresso foi contratar que a Suprema Corte derrubou e criou uma lei para que venha a ser lei então a Suprema Corte não deveria se intrometer nisso então colocou na mão do Lula agora o Lula vai vetar o progresso volta agora para a Câmara a Câmara precisa de simplesmente 257 votos se não me engano para bloquear e pronto vamos bloquear isso aí mas aí o Lula já está colocando o povo contra o congresso por exemplo o veto de Lula a parte da proposta já deveria ter sido apreciado pelos senadores mas ainda aguarda o ajudamento da sessão é preciso tentar convencer os caras a não derrubar o veto deixe os nossos indígenas quietos que eles só querem viver bem isso é negociação vocês precisam ter noção do que a gente precisa fazer e fazer a cada dia mais defendeu no encontro com a sociedade civil Lula foi cobrado por suas promessas aos povos indígenas galera o Lula prometeu cerveja e picanha não vem com conversa amore que Lula prometeu não prometeu nada ele não tinha plano de governo não tinha ministro de economia não tinha nada única coisa que Lula prometeu e aí a gente tem que falar a verdade ele prometeu picanha e cerveja não vem com conversa amore a liderança tem reclamado de que o presidente não está comprimindo com os ritmos das desmarcações das terras estamos afirmando que não temos mais tempo para discutir as promessas queremos ações concretas estamos lutando para que se garanta e fortaleça a política de marcação de proteção territorial então muito que aí isso aí foi a cagada toda do Lula e aqui nós temos a resposta a resposta é essa aqui e nós precisamos pressionar os nossos congressistas para que dê uma resposta mais forte simplesmente bloqueie o Dino e pronto vamos lá bancada ruralista olha aqui vou tentar botar aqui aumentar o a fonte talvez fique melhor para você ver para você ver a cara dele vamos lá bancada ruralista Lula se alinha a ditaduras e criminaliza o agro sensacional sensacional o Lula ele se ajunta a ditaduras e criminaliza o agro é inacreditável é o agro que tem salvado o Brasil a economia brasileira mas o cara ele quer afundar o Brasil a sorte do Lula é que a direita não joga o jogo sujo que a esquerda faz de sabotagem a esquerda simplesmente deixaria o Lula afundar o Brasil mas a direita não a direita ela vai e salva o Brasil disso aí olha a frente parlamentar agropecuária publicou nota nesse domingo em que reage ao discurso do presidente Luiz Inácio perdido perdido da Silva na conferência das Nações Unidas a mudança do clima nos eminados árabes o chefe do executivo se referiu ao congresso nacional como uma raposa cuidando do galinheiro ao mencionar o marco temporal para a demarcação das terras indígenas enquanto todos os países do globo levam os exemplos da sustentabilidade temos um presidente que criminaliza a representatividade máxima da população brasileira os deputados federais e senadores responsáveis pela construção das legislações íntegras e que promovem a liturgia dos direitos iguais da segurança jurídica e do direito à propriedade em que o direito de um brasileiro indígena ou não não se sobrepõe ao outro argumento posicionamento a FPA afirma ainda que Lula demonstrar ter intenção de governar com o Supremo Tribunal Federal pessoal isso aqui é muito forte porque nesse momento o Senado pessoal do Agro vocês tem 47 votos que vocês podem bloquear o Dino porque vocês estão dizendo exatamente o que a gente acredita que você quer governar pelo Supremo então ele está botando o Dino no Supremo então é momento de vocês barrarem ao invés de dialogar com o Legislativo olha só ele quer governar pelo Supremo ao invés de dialogar com o Legislativo também acusa o petista de não respeitar multiplicidade de opiniões e liberdade de expressão em o futuro do Brasil independentemente de partido mas como nação lembrando a você pessoal que o Lula ele terá agora no ano que vem 30 bilhões de reais para comprar parlamentares 30 bilhões cara quando que a gente vai terminar isso quando que o Brasil vai tirar o dinheiro da mão do Executivo e deixar o dinheiro da mão do Judiciário a minha Judiciária do Legislativo bota o dinheiro no Legislativo tira do Executivo e acaba com esse negócio de ficar comprando votos é bem simples assim tem que terminar esse negócio rápido ao se alinhar olha assim ó ao se alinhar as ditaduras de todo mundo Lula sinaliza para a criminalização de produção rural do Brasil para a fragilização de direitos constitucionais em busca de perpetuação no poder e de uma democracia fraca dependente e corrupta incapaz de debater seriamente um tema que impacta milhares de famílias brasileiras expulsar de suas casas em razão de laudos a técnicos ideológicos continua a lota olha isso o planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos de metas de educação de emissão de carbono negligenciada do auxílio financeiro aos países pobres que não chega discurso eloquentes e vazios quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos a salvar o planeta questionou o petista Lula você não é um deles você é um mentiroso demagogo que está fora do Brasil mentindo e atacando o povo brasileiro atacando as instituições cadê o pessoal que brigava com Bolsonaro que Bolsonaro atacava as instituições um presidente lá fora dizer que o congresso brasileiro são raposas raposas não seria isso um ato antidemocrático não seria isso uma afronta a nossa constituição a nossa soberania a nossa dependência a nossa democracia sim ou não agro 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 vocês escreveram tudo que a gente vem falando acertaram tudo o Lula quer governar através do STF o Lula nos atacou o Lula se aproxima ditadores vocês falaram tudo certo parabéns por que não agem por que simplesmente não agem 47 senadores simplesmente bloqueiam o Dino simplesmente impeachment o Lula simplesmente salva o Brasil nós temos três anos para salvar o Brasil e vocês podem salvar o Brasil hoje é só vocês agirem da forma que tem que ser feito vocês já sabem tudo tudo que eles falaram é o que todo mundo está vendo só está faltando agora eles pararem de falar e agir galera Deus abençoe todos vocês que tem um dia maravilhoso vejo vocês amanhã seis amanhã sem falta estaremos juntos tá bom tchau tchau galera dá o seu joinha compartilhe com tchau 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 tchau